salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o novo método solo de você está duplicando carros rapaziada exatamente isso galera acabei de trazer uma versão agora pouco aí tá certo e aqui agora vamos trazer a versão solo beleza pessoal entendo uma coisa pra gente poder fazer solo vai ter que ser mais ou menos no horário da noite ou aonde você encontre as npc da dama da noite que são são as garotas aí que trabalham na madrugada beleza a parada é o seguinte é o método funciona como eu vamos precisar do centro de operação móvel tá certo dentro do centro de operação móvel tem um carro que eu vou perder tá bom eu posso usar é arena tá bom e lá dentro da arena precisa ter um carro gratuito gratuito não perdão galera precisa ter um carro que eu vou querer duplicar tá certo eu vou querer duplicar então eu posso usar arena eu posso usar a boate e posso usar a garagem do cassino tá certo aqui dentro do do centro de operação móvel tem um carro que eu vou perder pode ser um rh8 que compra no site da legendária tá certo o glitch duplica com placas limpas cada carro que eu vou duplicar ganha uma nova matrícula ganha uma nova numeração isso que é um glitch de duplicação com placa limpa eu vou pegar esse rh8 aqui e a parada é o seguinte o com a gente vai parar ele da mesma forma que eu mostrei no vídeo anterior aí numa posição que prenda a porta e não consiga sair daqui tá certo somente por teleporte ó parei é soltei né a carreta traseira do caminhão né segurando certinha para a direita e parei assim ó quando eu clico para sair do carro ao que acontece teleporta tá certo então a parada é o seguinte é você vai precisar pegar um npc tá bom que fica mais ou menos nessa região aqui tá bom galera que é as meninas que trabalha na madrugada e as damas da noite tá certo já mandar um salve aqui ó pro gil gomes demetrio bastos e ale gamer tá aqui na sessão tá bom eu tô na sessão de convite a galera tá me acompanhando gravar ali tá certo então já deixar um salve registrar um salve aí pessoal a parada é o seguinte é bem aqui ó tá bom aqui tem umas meninas aqui ó que trabalha na madrugada ó ok ó a morena morena loira tingida aqui bem aqui ó tá bom manda uma buzininha tá certo olha o tamanho hein tá certo então as meninas aqui é o seguinte entrou aqui no carro vamos lá tá certo então o glitch só vai funcionar quando você é achar uma npc da madrugada tá certo que entra no carro tá beleza então a parada é o seguinte é então assim eu não sei galera se tem as meninas aí trabalhando de dia normalmente as meninas trabalha à noite aqui tá certo pelo menos no jogo né então a parada é o seguinte ó vem por esse lado aqui ó tá certo ó vou vim aqui tá bom vou ficar dentro do carro ó ó parei aqui nessa posição aqui ó tá certo vou ficar dentro do carro e aqui galera é o seguinte clicou pra sair do carro a npc vai ficar presa lá ó tá vendo ela ficou presa ali então se você ela teleportar pra fora junto com você vai dar ruim tá bom o glitch funciona como também você precisa ter moto moto em garagem comum sem ser pelo motoclube tá bom sem ser pelo motoclube então você vai ter uma moto que você vai perder precisa ter o motoclube e tem que ter fagos põe um monte de fagos em várias garagens aí menos na sede do motoclube eu tenho aqui na minha garagem b4 aqui ó tem fagos aqui ó quatro fagos tá bom então a parada é o seguinte ó a npc vai ficar presa ali tá certo a dama da noite fica presa ali já estou registrado como motoclube eu clico aqui me afasto tá bom quando der opção de chamar o veículo eu vou chamar fagos de opção clico da fagos e veja o rh8 tá preso porque a dama da noite está lá dentro tá certo então eu corro aqui pra dentro tá bom vou é entrar na garagem aonde eu tenho o carro que eu quero duplicar então nesse momento você poderia entrar muito bem lá no cassino na garagem do cassino você poderia entrar lá na garagem da boate beleza você poderia entrar e pegar o carro ali dentro tá bom e você vai acelerar galera o glitch é muito fácil é solo tá certo então você vai ter que aproveitar o horário da noite pra fazer isso e eu quero que vocês me tirem uma dúvida aí vocês que são jogadores monstro aí porque a gente que tem canal no youtube normalmente a gente mais grava do que joga eu quero saber se tem as dama da noite trabalhando de dia e aí vocês me falem nos comentários aí veja aí galera placa 575 acelerei tá bom aí pra ver se tem as dama de dia né tem as dama da noite vamos ver se tem as dama do dia aí tá certo as meninas que ganham dinheiro e estão ajudando a gente ganhar dinheiro também tá certo então a parada é o seguinte galera ó é a gente vem desse lado aqui infelizmente a gente vai ter que pedir pra menina sair com carinho do carro tá bom a gente vai matar o npc o carro vai sumir e olha a placa olha lá ó alterou ó 398 carro duplicado com sucesso com nova placa solo vai dar armazém lotado não tem importância tá bom porque é o carro duplicado tá certo então o rh8 que tava aqui dentro para lá na vaga da fagio e esse carro duplicado tem que colocar ele aqui dentro pra salvar beleza então já é um carro salvo já duplicamos aí a gente vai fazer o seguinte o que que eu aconselho vocês fazer já pega tá bom é um carro que na verdade galera eu falei que ia perder o rh8 ali mas ele não perde tá bom vou corrigir isso daqui ó a parada é o seguinte o que perde é a fagio beleza consertando aqui tá bom o que perde é a fagio vou ligar no mecânico e vocês vai ver que foi parar um rh8 naquela vaga da b4 tá certo lá da boate tá bom ó tinha um rh8 agora tem dois o que perde é a fagio tá bom que que vocês pode fazer aqui galera vocês pode pegar um carro ou até mesmo usar esse daqui pra fazer de novo tá bom acho que esse daqui provavelmente daria pra fazer de novo tá bom galera vai pegar vai parar ele aqui novamente com a npc tá bom e como esse aqui tem uns espinhos deixa eu ver se desse lado aqui tá certo então a parada é o seguinte galera dá pra pegar vai lá pega mais uma dama da noite lá naquela quebrada lá que eu mostrei tá bom trave aqui né o carro tá bom na posição que teleporta beleza e é só fazer novamente beleza eu não vou fazer mais mas vocês entenderam aí tá bom o carro que você o veículo que você perde é a fagio tá bom vai usar os npc da dama da noite pra ficar presa dentro do carro tá bom e aí você duplica vai duplicando aproveita a madrugada aí a noite aí tá bom até o horário das meninas parar que chegou um certo horário ali as meninas para de trabalhar e não vai ter como fazer solo aí você vai ter que fazer com ajuda de um amigo como acabei de mostrar lá beleza mas galera é isso aí espero que vocês tenham gostado aí rebenta no botão de like método solo de você tá duplicando o carro aí ó sem ajuda tranquilão beleza rebenta no botão de like vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto e aí